É, pessoal. Eu tô começando a achar que aquela petição pra refazer o final de Game of Thrones faz mais sentido do que as pessoas imaginam. Galera, eu tava vendo aqui que saiu uma notícia no BGA dizendo que depois do último episódio de Game of Thrones, o termo cancelar HBO atingiu seu próprio recorde de buscas no Google. Nunca antes esse termo foi tão procurado. A última vez em que ele ficou bastante popular foi no final da sétima temporada, mas nem dá pra comparar os números. É importante ressaltar que quem busca o termo no Google não vai necessariamente cancelar o serviço da HBO, mas com certeza tem a intenção de fazer isso. Agora dá uma olhada na curva dos gráficos. A linha vermelha num deles é a curva dos possíveis cancelamentos da Netflix, que vai até mais alto, mas fica bem claro que a subida do termo da HBO é muito mais brusca, então dá pra perceber muito bem mais uma vez o descontentamento de boa parte do público. Antes do final da série, também foi feita uma pesquisa entre os assinantes, feita pela Decision Data. Ela indicou que 37% das pessoas que assinavam o canal na ocasião tendiam a cancelar as assinaturas. Já era um número bem grande, hein, galera? 13% disseram que isso era muito provável e 24% disseram que era provável cancelarem o serviço. Depois do final da série, os números negativos podem até aumentar, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre a petição dos fãs que pedem que refaçam o final de Game of Thrones. Eu vou deixar no card aqui em cima à direita. Se você quiser olhar, clica aqui em cima. Essa petição, pessoal, já passou de um milhão e meio de assinaturas. Ela não para de crescer, não. Como eu falei no outro vídeo, as pessoas querem mais é dar um recado mesmo do que literalmente refazer a série, pelo menos uma boa parte das pessoas que assinaram. Mas a gente tem que falar do outro lado também. O presidente da HBO deu uma entrevista pro Deadline dizendo que, historicamente, depois de um grande show como é, né, Game of Thrones, de certa forma é normal que muita gente cancele a assinatura. Ele diz que quando isso acontece, geralmente o ganho geral que o canal tem durante a série, né, é bem maior do que essa perda que costuma acontecer no final. Mas cá entre nós, não é difícil pra gente enxergar os sinais de que algo deu muito errado pra audiência, né? É claro que ninguém esperava uma repercussão tão dividida. Aliás, nem sei se dividida é a palavra. Acho que negativa mesmo, né, na sua maioria. E eu queria ressaltar que, mesmo com muita gente revoltada, vale lembrar que vem aí muita coisa interessante na HBO, hein? Eu já falei aqui da série que vai vir do Watchmen. Vou deixar também esse vídeo no card aqui em cima. Mas eles têm também o Westworld, tem os spin-offs que vão vir de Game of Thrones, que são vários. Enfim, não só isso, mas vai ter muita coisa boa que com certeza daria um vídeo só pra falar desse assunto. Mas o que importa pra mim é a sua opinião. Você acha que o pessoal tá exagerando? Ou você acha que o público tá certo de protestar dessa forma? Deixa também o seu like ou o seu dislike, né? O importante pra mim é você participar, não importa se der like ou dislike. E acompanha o canal porque a gente tá sempre falando de cultura pop e vários assuntos que todo mundo gosta. Beleza? Um grande abraço e até a próxima!